Nossa investigação descobriu que é possível segmentar usuários que demonstraram interesse em palavras-chave, incluindo neonazismo, supremacista branco, transfobia e antirgai. Organizações não governamentais que monitoram e combatem discurso de ódio já tinham levantado a preocupação de que a plataforma de publicidade da empresa de tecnologia americana pudesse ter sido usada para espalhar intolerância. Os anunciantes podem tirar proveito disso usando suas ferramentas para selecionar o público para suas campanhas em uma lista de características, por exemplo, pais de adolescentes ou fotógrafos amadores. Por exemplo, um site de carros que deseja alcançar pessoas usando a gíria petroliade, cabeça de gasolina, em tradução livre, seria informado de que o público potencial está entre 140 mil e 172 mil pessoas. Até ali, 37 usuários viram a postagem e dois deles clicaram em um link anexado, o que os levou a uma notícia sobre memes. A execução do anúncio custa 3,84 libras esterlinas, o equivalente a R$ 21. Fizemos o mesmo anúncio para um público de 13 a 24 anos de idade, usando as palavras-chave anorexic, anorexical, bulimic, bulimical, anorexia e bulimia. Vejo isso sendo usado para promover o engajamento e aprofundar a convicção de indivíduos que indicaram alguma ou parcial concordância com causas ou ideias intolerantes, disse Patrick Hermanson, pesquisador de redes sociais. Estou falando sobre meu distúrbio alimentar nas redes sociais há alguns anos e tenho sido alvo muitas vezes de anúncios baseados em suplementos alimentares, suplementos para perda de peso, cirurgia corretiva vertebral, disse Daniel Maggson, presidente da organização. A rede social afirmou ter políticas em vigor para evitar abusos da segmentação por palavras-chave, mas reconheceu que elas não foram aplicadas corretamente. Nesse caso, alguns desses termos foram permitidos para fins de segmentação. Isso foi um erro. Lamentamos muito o ocorrido e, assim que fomos informados sobre o problema, o corrigimos. Continuamos aplicando nossas políticas de anúncios, inclusive restringindo a promoção de conteúdo em uma ampla variedade de áreas, incluindo conteúdo impróprio direcionado a menores. Obrigado. 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 Obrigado.